Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Wagner Moreira, canal TalkBackBR. Galera, mais um tutorial, né? Tutorial rápido, fácil, legal aí pra vocês aí. Hoje, galera, eu vou explicar como você faz para converter um arquivo PDF que não esteja legível, né? Pro leitor de tela, né? Pra que ele se torne legível, né? Pra que o leitor de tela possa ler o documento, né? O arquivo PDF, né? Para isso, irei utilizar o programa AbFindReader, né? Aqui na versão 12. Ah, galera, né? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aí nos comentários, né? Isso ajuda muito aqui o nosso canal, né? Se inscreva no canal, não se esqueça disso, né? Marque o sininho de notificação pra você receber as notificações aqui do canal, né? É um canal que a gente faz com muito carinho aí pra vocês aí, e... Pois é, não se esqueça de fazer isso, né? E vamos lá, né? Estou aqui no... No... Que é o que eu irei fazer a conversão. Esse arquivo aqui é do boletim, né? É... Da Covid aqui do Estado do Maranhão, da Secretaria de Saúde aqui do Estado do Maranhão. E ele não está acessível, né? Ele está num formato que não é acessível pros leitores de tela. E aí eu vou, simplesmente, né? Apertar Application, né? Ou Aplicações. Vou descer até... Abrir com o Adobe, abrir a... Imprimir P. Verificar com a BIFN, a DOS e submenu. Abre o Fine Reader. Vou dar um Enter. Abrir com o Chefe. Converter documento do Microsoft Word C. Aí tem essas opções de converter para o arquivo do Word. Converter documento do Microsoft Excel C. Excel pode converter também. Converter PDF pesquisável C. Aí PDF pesquisável. Você dá um Enter aqui. Aí é só aguardar. Aqui como eu já deixei configurado o Adobe Acrobat, né? O Adobe Acrobat, né? Desculpa. Para abrir como o meu leitor de PDF padrão, né? Então, após a convenção, ele já vai abrir com o Adobe. Adobe Acrobat, né? 39% 49% 61% 73% 73% 94% o software muito bom aqui você também pode botar em outros formatos né pode botar em outras extensões no caso de arquivos de texto em pdf, txt, html para isso tem que entrar na interface do próprio software eu vou abrir o adobe né e vamos ver aqui como ficou o documento eu vou alternar né para poder ele ler aqui o boletim epidemiológico Covid-19 Secretaria de Saúde do Maranhão e o boletim atualizado até as 20h15-05-2020 e diante ontem né esse boletim com 2005 novos testes grande liga contabiliza 253 novos positivos demais regiões somam 605 casos aqui né todas as informações de forma acessível eu vou mudar aqui de página para mudar de página no adobe aqui gente basta é pedidal e pediaps né tanto volta quanto vai avança a página tabela com 47 linhas e 6 colunas linha 1 coluna 227 contra o pedidal contra o pediatra coluna 3 coluna 4 coluna 5 lima campos coluna 6 quarenta e sete coluna 5 lima campos coluna 1 doce do maranhão página 3 página 3 que municípios tabela com 45 linhas e 2 colunas linha 1 coluna 1 Santa Inês coluna 2 coluna 1 Santa Luzia coluna 2 14 linha 3 coluna 1 Santa Luzia do Pará tudo assistível página 4 contagem por sexo 1 percentual de casos confirmados por sexo TF 5656 T 5936 número de casos confirmados por faixa etária pois é galera era isso que eu queria fazer né infelizmente esse documento aqui já deveria vir no formato acessível mas não está vindo né porque é de um órgão governamental então deveria vir mas tem essa forma aqui isso aqui serve para todo arquivo PDF né que não esteja legível no formato de imagem né você pode fazer esse procedimento aqui e deixar ele acessível para a leitura e é isso galera gostando do vídeo né se gostou do vídeo né se inscreva no canal compartilhe esse vídeo marcas de notificações é enfim comente aí nos comentários comentários né e é isso né é vamos fortalecer a acessibilidade aí vamos ajudar o canal topec br e é isso aí fui